Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, fizeram a atividade da aula anterior? Espero que tenha feito, já tenha aproveitado esse momento, sair ao banheiro, tomar água, que é importante a gente se manter hidratado, né? Ainda mais um período como este. Já fizeram aquele lanchinho? E as atividades tudo prontinhas mesmo? Pois é, espero que tudo isso já esteja tudo prontinho, porque nós estamos aqui para mais uma aula, mais um momento de muito aprendizado. Olá, eu sou a professora Michi e nós teremos aulas de ciências humanas. Na aula anterior, nós começamos aí a falar do assunto desigualdade social no Brasil. Quando a gente falou lá sobre a pluralidade brasileira, sobre a pluralidade cultural, né? Onde algumas pessoas acreditam por se tratar de um país que tem uma diversidade cultural tão grande, cria-se uma concepção de que não há preconceito, não há racismo, não há desigualdade, que as culturas estão respeitadas, já que se trata de um país com múltiplas culturas, né? É um país multicultural e nada disso é verdade. Pelo contrário, o Brasil apresenta uma desigualdade social muito, muito grande. A concepção diversa, então, de cultura brasileira pode resultar nesse olhar equivocado quanto à não existência das imagens sociais, como é o caso da desigualdade social, do elitismo cultural, como a gente falou na outra aula, o racismo, o preconceito, né? A concepção, por se acreditar nessa diversidade cultural brasileira, por se ver, né? Se analisar a cultura brasileira, que é tão diversa, que é tão plural, vamos dizer assim, né? Algumas pessoas acreditam que não haveria, então, a existência dessas mavelas sociais. Já que nós temos um país cultural onde tem várias culturas, então, pressupõe-se que a pessoa não respeite a cultura da outra. Quando, na verdade, isso não acontece, né? Assim a desigualdade social, assim o elitismo cultural e, assim, o racismo no Brasil. Infelizmente, muito forte, certo? E, pra gente começar a nossa aula, a próxima eu vou ter aqui pra vocês uma música, né? Pra gente começar assim, mais, de forma mais animada. Vamos ouvir, gente? Vamos ouvir, gente. É muito difícil acordar Se fruto do meu trabalho Se fruto do meu trabalho Alguém vai tomar É muito difícil viver Toda essa desigualdade Quer me protecer Trabalho tem que ser pra criar Despertar a potência que tenho de realizar Uma vida cheia de valor O trabalho é livre O meu gênero E a sociedade E a sociedade florescer Vamos levar pro mundo O bem viver Vambora, formiguinho Vambora, formiguinho Na nossa missão É hora de fazer uma missão Vambora, formiguinho Vambora, formiguinho Ela vem falando sobre práticas de preconceito Práticas de racismo É uma atenção que tem tudo A ver ao que nós vamos estudar hoje Vocês acham que o Brasil Ele é um país diverso? A música vai retratar isso também Em relação a essa diversidade O Brasil é sim um país diverso Como a gente estudou na aula passada Na nossa aula sobre pluralidade brasileira A gente viu que o Brasil Ele é sim um país diverso Ele é um país de miscigenação Ele é um país multicultural A diversidade do país O torna uma nação livre de preconceito Por se tratar de um país tão diverso Um país onde nós temos a mistura das cores A mistura das raças A etnia Que vai muito além de raças Porque a etnia Além de envolver as características físicas Tonalidades de pele Tipo de nariz Tipo de orelha A própria parte da gente A nossa boca As características físicas Além de analisar as características físicas Também Quando a gente fala sobre a etnia Estará envolvida também A questão cultural Então o Brasil é sim um país diverso Porém o Brasil Por ter essa diversidade Infelizmente Não é uma nação Livre de preconceitos Infelizmente Não é E a gente vê Situações de racismo Situações de preconceitos Não só na televisão Mas até mesmo No nosso cotidiano No nosso dia a dia O Brasil Ele é um país desigual Infelizmente Como o preconceito Pode influenciar então aí Na desigualdade social A própria música Vai ressaltar aí um pouquinho O preconceito Ele influencia na desigualdade social Porque a gente tem aquele chamado De elitismo cultural Um dos exemplos Seria Falar sobre isso Onde Alguns tem oportunidade Muitas oportunidades E outros não tem quase nenhuma oportunidade Ou simplesmente não tem nenhuma oportunidade A gente vê a questão da desigualdade social Na própria sala de aula das universidades Onde a maioria que ocupam as cadeiras das universidades São pessoas da cor branca Então há sim Uma desigualdade social E esse preconceito Ele pode se influenciar Na desigualdade social Quando por exemplo A gente chega ao mercado de trabalho E a gente vê Que quem ocupa as melhores posições No mercado de trabalho São os brancos E os negros geralmente Ficam na limpeza Ou na portaria Ou com segurança Não menosprezando essas profissões Não São profissões dignas E muito, muito importantes Para a sociedade Mas Em relação A questão salarial Ao nível Social Ali a gente vê Que há desigualdade social sim Devido ao preconceito Infelizmente É comum a gente chegar Nos supermercados Nas lojas E a gente vê Que a maior parte Dos atendentes ali São pessoas brancas Poucas são As pessoas De cor negra Então daí A gente já vê Que sim O preconceito Ele influencia Na desigualdade social Uma vez que A depender Da cultura Ou a depender ali Da própria tonalidade De pele Não precisa ir tão longe Em relação à cultura As pessoas As pessoas Podem ter Menos oportunidade Em relação A outras Que acham Que sua cultura É superior A daquilo Certo? E o que Que essa canção Ela tem a ver Com o que estudaremos Hoje? Se nós vamos estudar Sobre a desigualdade Social No Brasil Essa canção Tem tudo a ver Ao que a gente vai Aprender Hoje Ao que estamos Já aprendendo Hoje Uma vez que Ela fala Sobre a desigualdade Social Ela fala Sobre o preconceito Que é Uma forte influência Nas desigualdades Sociais A desigualdade Pode ser medida Por faixa de renda As faixas de renda Não O salário Das pessoas Em que são consideradas As médias Dos mais ricos Em comparação Aos mais pobres A gente pode medir A desigualdade Quem ganha mais Quem ganha menos A partir aí Da renda salarial Porém Não é só isso Que vai Fazer com que a gente Faça um análise Mais Precisa em relação A essas desigualdades Aqui nós temos Uma chave Um infográfico Da desigualdade De renda No Brasil Onde a gente tem O rico Ele tem muito Muito E outros Tem bem pouco Ou quase nada Aí aqui Está simbolizando Essa imagem Simboliza bastante O cenário Que a gente tem Em relação A desigualdade De renda No Brasil Onde uns Tem muito E outros Não tem nada Nós que enquanto Esse homem Ele está aqui em cima Em um bolo De dinheiro Uma coluna Enorme De dinheiro Aqui nós temos Outra pessoa Que está aí Com uma coluna Mais de papelão De papelão Só para representar Essa desigualdade De renda No Brasil Aqui nós temos Infográfico Também Podem ser Utilizados Como dados Para o cálculo De desigualdade Fatores Como o IDH Que é o Desenvolvimento Humano A escolarização O acesso A cultura E o acesso A serviços básicos Como é o caso Da saúde Segurança E saneamento Que foi o que a gente Já estudou lá Em matemática Essências da natureza O saneamento básico Dentre vários outros Fatores aí Que vão influenciar Para que a gente Possa ter O cálculo Da desigualdade Aqui nós temos Uma imagem Que representa A desigualdade Em relação Àqueles que Menos têm Os que Infelizmente São menos favorecidos Uma criança Desenhando aí Na parede Uma Casa Hoje nós temos Na lei Que todo mundo Tem direito A criança Tem direito A moradia Mas Infelizmente Muitos ainda Vivem na rua E para a gente Entender Como iniciou A desigualdade No Brasil Trouxe aqui Para vocês O vídeo A desigualdade Social no Brasil Vamos assistir E depois A gente vai fazer Alguns comentários A respeito dele A desigualdade No Brasil Começa Com a chegada Dos portugueses A uma terra Desconhecida Onde vivia Guarani Ele sobrevivia Da natureza E seguia Suas crenças Assim como Todos em sua tribo Com a invasão Dos lusitanos Houve um choque Cultural Pois eles acreditavam Que sua cultura Era superior A dos nativos Surgindo Antinocentrismo Entre os povos Com o passar dos tempos E após a chegada De navios negreiros Que traziam homens e mulheres Para serem submetidos A trabalhos escravos Aconteceu a acentuação Da desigualdade E o acréscimo Do fator Cor A atinocentrita Mesmo depois da luta Pela abolição da escravatura Ainda existe desigualdade Nos dias de hoje Como por exemplo João Um homem negro E Maria Uma mulher branca Ambos têm as mesmas Capacidades intelectuais Porém A renda de Maria É maior do que a de João Assim João passa a utilizar Os recursos públicos Enquanto Maria Tem uma vida Confortável e segura Os recursos públicos Que João precisa São de péssimas condições Nas escolas Faltam estrutura E qualidade A saúde é precária E ele vive exposto A violência E a criminalidade No mercado de trabalho João sente dificuldade Para entender os requisitos Cobrados para entrar Em uma determinada empresa E também sofre Com o preconceito racial Da sociedade Assim Concluímos que Infelizmente A desigualdade no Brasil Tem cor Classe E endereço A desigualdade social No Brasil Ela é marcada Pela distribuição Desigual de renda É evidente Basta uma simples Observação Sobre a sociedade Em que vivemos Para a gente Analisar isso Para a gente perceber Que essa questão Da distribuição De renda É algo Que marca A desigualdade social No Brasil Onde alguns Tem muito E outros Outros Infelizmente Não tem nada E sobre esse vídeo A gente viu Que a desigualdade Ela tem cor E ela tem Endereço Onde Essa questão Da desigualdade Que está relacionada Ao racismo Foi construído O racismo Que é algo Que é construído Historicamente E que marcou Profundamente Esse povo Que seria a população negra Nossa população Que pelo menos Eu me considero Dentro da população negra Embora Embora eu não tenha Uma tonalidade De pele negra Mas eu sei Que eu surgia A partir de uma mistura Sendo assim Eu faço parte Da população negra E a gente Analisando aí A nossa história Fazendo um discurso Sobre a nossa história Que a gente fez Esse ano Quando a gente Estudou lá Sobre o início De descobrimento Sobre a mistura Dos povos Sobre a vida Dos imigrantes Ao Brasil Sobre as misturas Das raças Sobre a diversidade Estrutural Quando a gente Estudou Sobre o próprio racismo Tudo isso É extremamente Importante Para que a gente Possa aí Vencer até mesmo A desigualdade social Uma vez que Além dela ser marcada Pela distribuição Desigual de renda Infelizmente Ainda a gente Tem a etnização Cultural Onde alguns Acreditam Que sua cultura É superior A outra cultura E isso também Marca a desigualdade Social no Brasil Aí Temos aqui A favelização Que esse cenário Habitacional É um forte indício Da condição De desigualdade Notem só aí O aglomerado De casos Em uma parte Em um lado E na outra parte Nós temos aí O contraste Com as noções E as casos Em condomínios Fechados E aqui Esse cenário Ele demonstra Bastante A questão Da desigualdade Social Esse processo De favelização Nós temos As favelas Construídas Em morros Em situações Bastante precárias E do outro lado E do outro lado Nós temos Os prédios As casas Estes aí Em condomínios Fechados Onde a segurança Com certeza É bem maior Aqui nós temos Uma imagem Onde tem Favela O ar É o ar natural A água É a água Que vem da chuva A terra Ela é construída Em morros E ainda Temos aí A reintegração De poste Infelizmente É um cenário Que está presente Em todos Os estados Aqui na Bahia É notório A gente Ao chegar Já na entrada De Salvador Por exemplo A gente já vê Esse contraste Onde a gente já tem A favela Logo na entrada E em seguida A gente vê Os prédios Os condomínios Fechados Assim como acontece Aqui também Em feira Onde a gente tem Alguns Bairros Que são mais Carentes Que são mais Distantes E outros Que estão Mais desenvolvidos Onde já tem Escola Onde já tem Onde já são Fabilitadas Onde o ambiente Oferece menos Discos E infelizmente Isso a gente Encontra Em todo o Brasil Sem internet Estudantes de favela Sofrem para Se preparar Para o Enem Olha só isso Está estudando Júnior? Calma Estou tentando Achar um final Do Wi-Fi Que é outra Realidade E ficou Mais fortemente Presente Essa questão Principalmente Em relação Ao acesso A educação Por meio Da internet Nesse período De pandemia Onde o único Recurso Que a gente Tinha para Chegar até A casa De vocês Seria A internet Graças a Deus Estamos desenvolvendo Estamos chegando A televisão Que é um meio Que é muito Utilizado Por todos Principalmente As pessoas De distrito Isso vai Facilitar E muito O acesso Ao conhecimento De muitos Daqueles Que não Têm Acesso A internet Mas Essa questão Nós temos Nessa charge Embora pareça Ser engraçado É uma realidade Muito presente No mundo Tem alguém Batendo na porta Deve ser Deve ser Aquele Chaco Da Deve ser Seguindo E aí Nós temos Uma pedra Caindo Sobre a casa E aí A gente vai Livrar Daquelas Cabas Que estão Construídas Em barrancos Ou próximos A barrancos E correm O risco De serem Desabastos Outra charge Que a gente tem Aqui É sobre O covid-19 Nas favelas Boas notícias Água E sabão Podem Substituir O álcool E gel Na higienização Legal E onde A gente pode Achar Água Outra Realidade Aí Por bem Aí a gente Vai falar Sobre a questão Do planeamento Básico Infelizmente Ele ainda Não é De acesso A todos Deveria ter Todos nós Deveríamos ter Direito Ao planeamento Básico A ter uma rede De goto A ter uma rede De tratamento De água A ter a coleta De lixo A coleta De lixo Sólido A limpeza Pública Mas infelizmente Ainda não É uma realidade Estamos melhorando Bastante Em relação A isso Muito embora Os anos De 2018 2019 Não foram Tão legais Em relação Ao funcionamento Básico Mas espera-se Que a situação Possa melhorar E essa É uma realidade Das favelas Onde falta Água E nesse período De pandemia Então Foi uma situação Que foi bem Alarmante Visto que A maioria das pessoas Que morreram De covid São de baixa renda Desigualdade alimentar Há pessoas Há pessoas Há pessoas que não Têm condições Para comer O mínimo Necessário Muitos Passam Fome Decorrendo Quadros De desnutrição E em muitos Casos Até Mortabilidade Infantil É comum Quando a gente Falar Sobre Desnutrição A gente Lembrar Das crianças Da África Só que A gente Tem que entender Que lá Sim Acontece Situações Gravíssimas Em relação A desnutrição Mas isso Também Acontece No Brasil Por conta Dessa desigualdade Alimentar Muitos Têm Muito O que comer E outros Não têm Nada E aqui A gente Tem mais Uma charge Essas charges Embora Sejam Engraçadas Elas Trazem Algumas Informações E Também Tem uma moral Por trás De cada uma Delas Como é rápido Engorda Diz estúdio Isso nunca Vai acontecer Com nós Isso por quê? Porque não se tem Alimento Para comer Triste realidade A falta de saneamento Básico Como eu Iniciei Lá Falando Com vocês A respeito Disso A realidade Da falta De esgoto Sanitário Tratamento De produção De água Entre outros Infelizmente Ainda faz parte Do cotidiano De milhares De brasileiros Devido a essa Alta Taxa De falta De saneamento Básico Nós temos Muitas doentes Que poderiam Ser Aminizadas Em relação Ao quantitativo Com o simples Saneamento Básico Brasil Longe de atingir Método De universalização Do acesso A água Tratada De esgoto É que Boa parte Dos investimentos São drenados Pelos grupos Da corrupção Infelizmente Ensino De baixa Qualidade O acesso As escolas Pública É ruim É ruim Não Não Muitas vezes Os mesmos Professores Que estão Na escola Pública Estão também Nas escolas Particulares O que vai mudar Aí É em relação Ao investimento A essa escola Uma vez Que muitas vezes Nós encontramos Escolas Em situações Precárias Ainda Ainda com a utilização Do quadro Sabendo Que o giz Pode provocar Problemas de saúde Principalmente Respiratórios Aí Aos professores E com esses professores Adoecem Não tem como Trabalhar Ou Muitas vezes Não quer Mexer Com a Constituição De recurso E acaba Diminuindo O ritmo Em sala De aula Mas as condições São muito Precárias Favorecem A baixa qualidade Do ensino Outra coisa Também Que faz Com que a escola Pública Caia O ensino Em relação A escola Particular É também A questão Do nível Do salário Do salário Porque muitos professores Devido ao baixo salário Têm que trabalhar Em vários locais Ao mesmo tempo Para poder Conseguir Sustentar A sua família E com isso Obviamente Vai cair O rendimento Também Justamente Pela falta De tempo Mas se nós Tivéssemos Um investimento Maior Na estrutura Física Dessas Escolas E Também O investimento Também Na pessoa Humana Que seria os profissionais Da educação Com certeza O ensino Iria estar Lá em cima Uma vez Que esses professores Que ocupam A escola Pública Muitas vezes São os mesmos Professores Que ocupam Também As escolas Particulares E aqui a gente Tem uma Chargezinha Né É frequente O descaso Com o ensino Público O que mudou Nessa frase Nada Porque infelizmente A gente precisa Melhorar muito Em relação A qualidade Do ensino Né A qualidade Da educação Na escola Pública Precisa-se De maiores Investimentos Uma vez Que a educação É que muda É que transforma Vidas Né A partir da educação Você tem condição De sair de uma situação Precária E chegar A um nível Bem maior Né É tanto Que os próprios Pais de vocês Eu acredito Que os seus avós Com os seus pais Foi da mesma forma Da mesma forma Né Quiseram fazer Com que Você Estivesse na escola Tivesse a possibilidade De aprender De crescer A partir dessa educação Uma vez Que é a partir Da educação Que adquire Profissões Né Profissões Que poderão Tirar você De certa De certa situação Né Em relação Principalmente A essa desigualdade Que há no país Em relação As classes sociais Né A sair Dessa situação Para essa situação Então a educação Ela acaba Por transformar Vidas Professor Chiquinho Ausente Professora Marluce Ausente Professor Luiz Ausente O que que essa charge Ela vem Representando Para a gente Muitas vezes Esses professores Deixam de ser Professores Para ocupar Outros cargos Devido A questão A questão financeira Né Pode até Costar Do que se faz Mas Devido aos baixos Baixos salários Eles acabam Por tentar Ocupar Outros cargos Aí Estudar Ter uma nova Profissão Devido A falta De valorização Dos professores E Essa valorização Vai desde Esse lado Da pessoa Do profissional Ao lado salarial Também Reforma de ensino médio Eu preciso De uma reforma No meu salário E na minha escola Também É o que a gente Precisa Para Que nós Tenhamos Aí Um ensino Que esteja Equivalente Ao ensino Da escola Privada Né Menos Formação Além da Diferência Na qualidade De ensino Que tem Mais poder Acquisitivo Pode Completar A educação Que tem mais poder Acquisitivo Pode Completar A educação Acadêmica Deirindo A custos Muitas vezes De valor Elevado O que não Acontece Aí Com As pessoas Que tem Menos Condições Né Então Quem tem Mais dinheiro Tem condição De ter Uma formação Mais elevada O desemprego O desemprego Também É algo Que faz com que haja Essa desigualdade Social Depois de usufruir De um ensino Melhor Candidatos Mais qualificados Também Podem aproveitar Um leque de oportunidades De trabalho Mais abrangente Então Então Quem tem Condições De ter Uma formação Maior Será Obviamente Maiores Oportunidades De trabalho Enquanto Isso Entre o desemprego Dos menos Favorecidos Que não tiveram Tanta oportunidade De formação Só vai aumentando Desemprego Avança 13% Entre os mais Qualificados Seu currículo É excelente Se quiser Pode Me digar Conosco Amanhã E esse desemprego Que ele está Atingindo Até os mais Qualificados Imagine aí Quem não tem Tanta qualidade Assim Quando a gente fala De qualidade Em relação A profissão A formação Certo? Quem tem uma profissão Quem tem isso Rio Precariedade Na saúde pública Investimento Na saúde pública Aí nós temos Um pouquinho Os mais fortes Recorrem aos hospitais Públicos Deparando Com a falta De profissionais E outros A carência Financeira Pode ser Tão grande Que a falta De materiais De medicamentos Se torna Uma realidade Para as pessoas Atendidas Pelo sistema Único De saúde Pelo Infelizmente Há essa Precariedade Nos hospitais Há também Uma falta De investimentos Nos hospitais Há falta Tanto na parte Estrutural Quanto também Na profissional Em relação A remuneração Em relação Até mesmo A falta De profissionais Dentro Desses Hospitais E o SUS Aí ainda Vem salvando Vidas Graças ao SUS A gente ainda Tem alguma coisa Precariedade No transporte No transporte público Também Nós passamos Por essa situação A alternativa Dos mais Carenciados A utilização De transporte Coletivo Que muitas vezes É super lotado E É um serviço Ineficiente Aí no Brasil Porque não garante Acesso A toda A população Veja pelo menos Um lado bom Aqui fora É mais Preciso Olha só Enquanto isso No transporte público Nosso ônibus Vem vindo Parece que está lotado Droga E o covid Está lá Eba Falta de acesso A cultura Infelizmente Somente a população Mais favorecida Tem a oportunidade De usufruir De uma variedade Amargada Dessas atividades Uma vez Que as viagens Visitas A museus Exposições Tem um custo alto Que Quem é menos favorecido Não tem condições De pagar O elitismo cultural Que apesar De toda a vastidão Cultural brasileira Existe por aqui Apesar de toda Essa vastidão Também é fator Estruturante Para a manutenção Das visualidades sociais Que vão Privilegiar Etnias Classes Sociais E Regiões Pai Eu quero morar Naquele mundo Olha só Essa criança Que mora Na favela Analisando Os prédios Os condomínios E vendo Aquele universo Como se fosse Outro mundo Bom A nossa aula Termina por aqui Peguem lá O bloco de atividades De vocês O percurso Com atividades Orientações De um aluno Leia direitinho E realiza As suas atividades Que deverão Ser entregues Às escolas De vocês Beijinho No coração De cada um De vocês E até mais Tchau 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 Tchau